Música Eu não vou desviar, essa vida me dará, vou me dar pra ela Deixa o mundo entender, deixa eu perceber, eu sou amado nela Me dá, 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 me dá Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um beijo e for toda a vida, eu vou te amar Me dá um beijo, me dá um beijo, meu desejo de te amar Me dá um beijo, me dá um beijo, meu amor, na vida eu vou te amar Pode dançar, gente Vai lá, irmão Eita Se não me faz assim, te julga de mim Eu não vou mais te espaçar Se não me esconder, a hora que eu sei Após a Aleluia Eu não vou mais te esquiar Essa vida me encarar Não me levará pra ela Deixa o mundo inteiro ver Deixa eu vencer Que eu estou lá com ela Me dá um beijo, me dá um beijo, meu desejo de te amar Me dá um beijo, me dá um beijo, meu amor, na vida eu vou te amar Vila, vila, vila o beijo no mar do meu desejo e de te amar Vida, 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 um beijo que o povo da vida eu vou te amar Vida, 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 um beijo que o povo da vida eu vou te amar E por toda a vida eu vou te amar E por toda a vida eu vou te amar